Deus é palavra, palavra, a palavra de Deus, quando entra em nossa cabeça, é Deus que entra em nossa cabeça. E se lhe seguimos, seus consejos, seus pensamentos, nós caminamos com Deus, nós estamos casados com Deus, e onde estuviéramos, ali estará Deus também. Me explico? Sim ou não? Sim. Então, não espere sentir Deus, não espere nunca sentir Deus neste mundo, mas espere ouvir, entender, compreender sua palavra.